E ontem, Dia Nacional dos Povos Indígenas, o compromisso com a demarcação de terras foi reafirmado pela FUNAI. Durante as celebrações do Dia dos Povos Indígenas, foram criados e retomados seis grupos técnicos que vão identificar e delimitar territórios nos estados do Amazonas, Acre, Rio Grande do Sul e Rondônia. A partir dessa portaria, os servidores realizarão estudos antropológicos, históricos, cartográficos e ambientais, dando início ao processo de demarcação. O FUNAI está trabalhando no dia a dia com seus servidores. Os processos estão andando, só que precisa ser atualizado, precisa ser recomposto muitos GT que estão aí por mais de dez anos, sete anos, quatro anos parados. E a gente vai dando amigo. Também foram assinados outros atos, como o termo de execução, no valor de 12 milhões de reais, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, para a garantia de ferramentas de agricultura à população Yanomami. Numa ação de valorização dos servidores, foi assinado um termo de compromisso para a melhoria das condições do trabalho indigenista. Houve ainda a revogação da instrução normativa, que enfraquecia o licenciamento ambiental em territórios indígenas. Pela manhã, numa celebração com a participação de outros ministérios, a ministra dos Povos Indígenas aproveitou para reforçar o compromisso com a celeridade nas demarcações. Seguimos com a prioridade um, que é de retomar a demarcação das terras indígenas no Brasil. E assim garantir um bem viver para nossos povos e para todas as sociedades. Sem demarcação, não há solução para a crise climática. Sem terras indígenas, não há biodiversidade viva. E assim, não há garantia de futuro. Por isso, todos precisam falar em uma só voz. Nunca mais um Brasil sem nós.